Oi gente linda, tudo bem? Então, a Marcinha voltou trazendo novidades Novidades, novidades Assim Comprei Esse Esse Aspirador aqui, portátil Aí você vai me falar assim, Marcinha, já tem um aspirador Portátil aqui no seu canal Sim E ele quebrou Quebrou, gente E vou falar um negócio pra vocês Me deu um trabalho Eu procurei em tudo que foi Assistência técnica Da Monde, foram 30 lojas 30 lojas E as 30 lojas não tinha esse copo Né, que foi onde Quebrou, inclusive você quando tá Passando, que bate Ele pressiona Quebrou bem o bocal dele embaixo Então, assim, complicado E aí a gente Eles demoraram também, entrar em contato Com a gente E aí meu marido falou Mô, vou comprar outra Aí meu maridinho Foi lá e comprou outra Eu já montei aqui, ó Pra vocês Olha como é que ela é Essa já é laranjinha Manda vermelhinha Inclusive Eu não Terminei, né? A Monde entrou em contato Agora, depois que meu marido Colocou no reclame aqui Ela entrou em contato E tá mandando uma nova Pra gente Mas depois A gente entrou no reclame aqui E aí Eles tão mandando uma nova Pra gente E eu achei essa daqui Muito interessante Por conta É... Ó, ela é bem flexível Gira pra um lado Gira pro outro Tá vendo? Eu... Pra me passar no chão Eu tenho que ter esse cabo aqui, ó Bem bom também De segurar Né, tem um... Esse negocinho aqui Pra passar O outro também tinha Meu marido Ah, esse tem O outro também tem E aí você desconecta aqui, ó Aí você desconecta aqui Ele sai, ó Tem esse pininho que aperta Ah, quero limpar o meu carro Ou a janela Ou o que seja, né? Ai, tudo isso vai saindo Que é dois e um E aí a gente tem essa peça aqui Pra limpar o carro Aí vai puxar por aqui, ó Limpar o carro Pra... Pra essas coisas Aqui, ó Botãozinho de liga e desliga Essa... Esse botãozinho laranja aqui A gente clica nele E... Desconecta esse copo Inclusive foi este copo que quebrou Porque este copo, no outro Ele é encaixado, assim Por dentro, né? Então eu achei isso um pouco ruim Por esse motivo Por esse motivo E esse daqui, gente O cabelo tem que estar... Preciso lavar Preciso lavar Gente, esse daqui Olha que legal O copo Ele é do... Na parte da frente, assim Ele não tem contato nenhum Com o atrito, né? As pancadinhas Que é aquela parte No caso Essa parte aqui Acaba batendo E como a outra era assim Então quando batia Dava o encontrão Ai, querendo ou não Ai, aconteceu de quebrar E pelo que eu entendi Quebra bastante, gente Quebra bastante Ó Não tirando o mérito Que eu adorei, tá? Essa daqui da Monde Eu adorei Só que teve esse problema Entendeu? Esse aqui eu achei super interessante Porque você abre aqui Limpou, né? Você vem aqui Devolveu Só num cliquezinho Do encaixe Você vem aqui Você tira A parte aqui, ó O feltro Tem essa partezinha aqui E aqui acho que você... Não sei, gente Ai, eu acho que não Acho que eu não preciso nem Eu sei que sai Só que assim Sai Você não tá afim De meter a mão agora, não Mas eu sei que sai Porque eu vi que dá pra tirar Pra limpar essa parte aqui também Então, olha Você vem Encaixa aqui tudo bonitinho Ele vai desmontando, ó Você consegue tirar essa parte O feltro Você vem aqui Gente, acho que até pra limpar Isso aqui é muito mais tranquilo Do que o outro, sabe? Esse aqui, mas Você pega essa parte Joga a poeira fora Depois você dá uma lavadinha E já tá Beleza O outro tem um filtro E o outrozinho que Querendo ou não Eu nunca nem lavei ele Só esfreguei Esfreguei bem ele E esse aqui eu achei Por ter essa parte aqui, ó Tá vendo? De alumínio Pra lavar Eu acho que vai ser Muito mais legal Entendeu? Ah, tá Eu tenho que abrir mesmo Eu tiro isso daqui Daqui Que engraçado, né? Ele vem todo por aqui Gente, tudo Dá pra ver como é que funciona Esse negócio Sério Depois eu vou contar pra vocês Mas nos vlogs Eu vou contando pra vocês O que que realmente eu tô achando Da... Dessa daqui Desse aspirador da Filco Eu antes de comprar um novo Eu e meu marido A gente pesquisou, ó Ele é no encaixe também, ó Encaixou Tá? E a gente veio Procurar, pesquisar E ela Ele é mais turbo Do que o outro A gente tentou comprar algo Que não fosse de impacto Né? Então ele é bem Ele é na frente, ó Tá vendo? Ele é na frente O negócio da vassura Vem nessa parte aqui Então não é o contato Aqui Eu gostei muito Muito mesmo É... Essa questão da rodinha Olha A minha rodinha Tinha até soltado A minha outra rodinha Tinha até soltado Essa daqui, ó Minhas quatro rodinhas Essa parte minha Do outro Era um pouquinho mais comprida Esse é um pouquinho menor 1250 volts Acha ele Aqui, ó Encaixou Tá encaixado Ela girou Ele gira pra tudo que é lado Você faz o comando aqui Né? E veio também, gente Essa outra pecinha aqui Que ficou aqui dentro Olha E veio essa outra pecinha Que eu posso encaixar No lugar daquele pé Que ele não sai Eu posso usar assim Pra aspirar Canto de coisa Como eu posso usar Vassourinha Que é só eu descer Desci Ele travou, ó Travou, tá travado Eu tenho que apertar aqui Pra poder destravar E aqui já travou aqui em cima E aqui já travou aqui em cima de novo Então Muito legal Legal, né? Você tem duas peças em uma só Gente, eu adorei o novo aspirador Assim, adorei É... A funcionalidade dele Assim, parece ser muito bom Mas eu vou dizer depois Em vlogs Pra vocês aí Meus vlogs Diários E... Aí eu conto pra vocês O que que eu achei Da... Da... Minha... Vassoura Elétrica Gente, como faz falta A minha cachorrinha já correu, né? Quando viu Ela tem pavor Desses aspiradores Mas... Fazer o que, né? Eu que tava sentindo muita falta E falei Pelo amor de Deus Eu preciso Do meu aspirador de novo E tá de volta O maridinho foi muito bonzinho, né? Só que foi ele comprar Eles entraram em contato ontem Na verdade Não, eles já entraram em contato E tudo mais E falaram ontem Que vão mandar um novo E aí a gente faz o que? A gente... Eu vou guardar E que caso aconteça alguma coisa Eu tenho um novo Não sei ainda, né? A gente não sabe Mas é isso aí, gente E... Como eu disse Eu não sei se ele é maravilhoso Mas deve ser, né, gente? Ele é mais potente do que o outro E só o fato dele não... Não pressionar Não ter essa... Esse impacto, né? Eu acho que vai durar muito mais Então, gente Deixa aquele gostei aqui Pro seu amigo A Marcia Afinal de contas Eu tô trazendo o que? Informação Coisa boa Né? Porque vai aí Que você ia comprar da Mondial Aí você... Pô, vou ver essa da Philips E tal E tal E aí, né? Te dou uma ideia É... Não esquece de se inscrever aqui no canal Tu não é inscrito, meu irmão? Tu só tá aqui... De quê? De... Ah, não Tá aqui só de butuca Só pra ver E vai embora Vai embora Se inscrever no meu canal Ah... Se inscreve no meu canal Pra você ver aí, ó Que eu tô emagrecendo pra caramba É... Tem vídeo de receita Gente, meu cabelo tá horrível Tô nervosa com esse cabelo Eu tenho que lavar Ele já tá sujo Né? Não, minha irmã? Tu malha pra caraca também, né? É... É... Eu malho pra caramba Então vem comigo Vem assistir tudo que eu posto aqui Se inscreve aí E clica nesse sininho Aqui, aí Clica aí nesse sininho Que tá aí embaixo Para que você Receba todos os meus vídeos Diretamente pra você Tá bom, meu irmão? Um beijo Fica com Deus E tchau